De manhã ouço os pássaros cantando Me dizendo que o sol jaiou E logo ajoelho-me e prosto Agradeço ao Pai por mais um dia de vida Te agradeço, oh Pai Por me dar mais uma chance Sempre ouvarei teu nome Enquanto aqui me vê Obrigado, Senhor Por estar sempre ao meu lado Sempre ouvarei teu nome E quando aqui me vê Te amo, oh Deus Eu cantei essa canção minha Faz muitos anos que eu fiz Estava passando por uma situação meia brava Essas coisas Mas hoje eu decidi cantar ela Porque ontem eu completei assim 40 anos Pelo que o homem diz, né? O resultado eu não sei Se é os 40 anos Eu acho que é menos Porque pela cara que eu tenho Mas é brincadeira Mas assim, eu quero agradecer a Deus Por 40 anos Por 40 anos Eu sei que não é fácil A gente viver No mundo que a gente está hoje 40 anos Perdi muitos amigos Que não chegaram a essa minha idade Que eu tenho hoje, né? Que eu completei ontem Era 40 anos em um dia Mas eu estou aqui para agradecer a Deus E espero que venha mais Mais Assim Anos Que seja, né? Deus é o que sabe Que a gente vai passar Daqui para lá Mas eu quero seguir Até quando Ele quiser E ser assim E o que eu peço mais a Deus É ser uma referência Assim para a minha família Para os meus filhos Daqui as pessoas aqui Sejam daqui para frente Que um dia vem Ah, o meu tio Foi um referência para mim É o meu pai O meu amigo O colega É isso assim Que eu quero que aconteça E agradeço a Deus Como a canção diz, né? Mais um dia de vida E valeu E próximo ano Espero que eu esteja aqui de novo Cantando a mesma canção Amém